E uma loja de roupas femininas que fica no centro de Prudente teve todo o estoque furtado. Prejuízo estimado pelo menos aí de 30 mil reais em produtos. Os donos do local contaram que os criminosos arrombaram o estabelecimento durante a madrugada. Todas, todas as peças de roupas e cortinas da loja foram levadas. Restaram apenas alguns aparelhos eletrônicos e os manequins, como a gente está vendo. Segundo o boletim de ocorrência, as câmeras de segurança do local não estavam funcionando no momento do crime. Até agora, ninguém foi identificado.